Depois de uma semana conturbada, marcada por abandonos e até suspensão de sessão, a CPI da pandemia entra na oitava semana de depoimentos. Amanhã os senadores ouvem o deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete Paralelo, grupo que aconselharia Jair Bolsonaro sobre o enfrentamento à Covid-19. Na quarta é a vez de Francisco Emerson Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, investigada por intermediar a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Já na quinta, os senadores ouvem outro integrante do Gabinete Paralelo, o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins. A CPI fecha a semana com os depoimentos de Jurema Werneck, diretora da Anistia Internacional no Brasil e do epidemiologista Pedro Halal. Olá, boa noite. Vamos às notícias desta segunda-feira? Câmara dos Deputados vota medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Presidente Jair Bolsonaro tem mais um ataque de fúria, se irrita com jornalista e chama a imprensa de canalha e porcaria. Estou sem massa e agora tem que estar. Está feliz agora? Cala a boca, vocês são canalhas! Brasil receberá um milhão e meio de doses da vacina da Janssen, metade das doses previstas inicialmente. Fio Cruz alerta para o aumento no número de casos e mortes por Covid-19 no inverno. E Jogos de Tóquio terão torcedores locais e limite de 10 mil por sede. Para comentar esses e outros assuntos, eu recebo na bancada a infectologista Rosana Richman e o jornalista e apresentador Marcelo Taz. O Jornal da Cultura começa às nove em ponto. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho